E aí pessoal, beleza? RibaSoloHD, vídeo novo aqui no canal rapaziada Espero que entenda de verdade o YouTube mudou as regras Então a maioria dos vídeos será reagir na várias batalhas junto com vocês Separei algumas batalhas insanas e absurdas E eu sei que vocês vão gostar muito Então rapaziada, bora lá reagir Se inscreva no canal, ative o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações Rapaziada, bora lá Eu vou olhar pro chão, você é o demente Procurando os restos mortais do oponente Bravo, bravo, bravo Sabe que aqui eu não vou parar Falou de Dragon Ball, eu sou cruel Gohan você é bom, mas seu limite é o seu Aí você vai dizer que é o seu, para Fazer maquia e bola, você pega e compara Aí você me entendeu, na disciplina você é o GT Repetindo a mesma rima Você só me desanima Com Breno Zima e eu não me estresso com esse clima Porque eu deixo o clima tipo mais pesado Não é pela energia, é pelo que eu tenho pensado Aí você vai entender Bagulho é louco e você dá falha Mas essa vaga é minha Rola na próxima batalha Quando eu tô na base Por isso que eu savo vida fazendo minha frase Você vai ficar no classe Mesmo que a focinheira Eu vou ainda atravessar essas clades Atravessar a clade Mano, vai se fuder Essas daí é uma maldade Essas rimas é tudo clichê Não vem com gracinha que é seletiva Segunda-feira Cachorro mau e sem gracinha Não tem focinheira Cachada perfeita Cachorro mau e sem gracinha Mano, não tem focinheira E aí você vai ficar no classe Prazer MC Magrão Ah Nossa Que legal Sim, maldade, mano Agora que você já perdeu Porque não leva a mão Meu parceiro Faz o que eu fiz Esse daqui é mudinha Não é um MC Raiz Qual você? Esse vai crescer Aí o que eu quero fazer Você vai responder Se eu sou Magrão E você vai pro céu Bota pra sua casa Sua satisfação é delenco Eu tô cansado Toda mão é um MC com o verso forçado Usa o meu bordão Então vou te falar Inventa um pra jogar na sua cara Que eu cansei de usar Eu já sei Só que ele não se grita O meu bordão Ressalva a vida Eu faço isso Em todas as ruas Salvo das vidas Aprendi retirando a sua Retirando a minha A minha tá aqui Debatendo até o final Porque eu sou MC Sem maldade, pai Nessa você foi infeliz Você é MC Nutella Sim, faz o que eu já fiz Não é um cara Não é um cara Não é um cara Não é um cara Só um título É pesado na tribo Que não tem que ter Isso é batalha Não Isso é batalha Não É um cara Só um título É pesado na tribo Que isso é bem Você é batalha Não é um cara Você é batalha Não é um cara Não é um cara Só um cara A sua cara feia Que é mais quadrento Do que 100% Do seu dedo Que não tem talento Então não mostra Todo presente já não mostra Se eu vou ter teu ataque Eu quero receber a resposta Leão da sua no frio chocando Mas aí eu tô focado Não tô buscando Nessa daqui eu tô buscando É de pente alongado Tem que nem se a dor Agora você foi alvejado Cala a boca Cala a boca é um caralho Eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano Eu te traçalho Se não tivesse me salhando Da metade Do que eu tenho de dentro E aí você tava rimando Pra caralho Você não tá Você é agulhado Não me dá A cara do Johnny é pra dentro Se eu não me rir Mas continua Sabe com a novidade Que depois da batalha Eu vou deixar Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo é só no jogo Já que é pra agredir A chutar e errar a bola Azeitei o seu pouco Puxa sua cara pra fora O que é isso que eu tenho de dentro O que é isso que eu tenho de dentro O que é isso que eu tenho de dentro E mais de 3 2 1 E aí Mas hoje você não é nem o adjunto Pega a visão aqui certinho com o junto Você colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar lá fora Porque eu não tô aqui dentro E eu tô mostrando ele agora Se você quer que é bom Pega a mão Porque se eu em casa Vai com o braço Ele joga Buscando ele joga Então eu não vou dizer Se eu for buscar Eu abro o gancho Trago um pra você Meu mano tá esquisito Ponte lá E eu não saco Até melhor Eu estou no crime Ah esse gajão tá lendo Traz rima E não traga o hype Deve ser por isso Que a linda não chegou E foi aqui Mas mas tá tranquilo Mostrando qual que é o rap Se depender que o seu Hip hop já perenca Se for com a rima Pra você meu mano Sabe que eu não choro Sabe meu mano Que eu não imploro Vai rimar com o merda Tinei do Espaço não chegou Mas vai rimar com você Eu preciso de esperar o apolo Trago, brago, brago Boa noite Matara da aldeia Boa noite Deixa pra depois Agora é a mataria Eu fiquei com nós dois Sem maldade de ti Eu sou bem e feia Você vai acordar depois E vai acordar dando bom dia Já tem medo É assim que vai ficar Fiz todo dia Agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça Então não tem problema Me curta nos agudos Eu já revolta nas vienas Fatalmente do brago Rapaziada Fatalmente do brago Ó Você recusa o boa noite Agora sofre o arrepio Bom dia prazo Você tá bem depois desse desafio É ter um curativo Meu mano Seria aliado Você recusa o boa noite Noite é boa Você é amassado Enquanto Na moral meu mano Tá bacana Infelizmente o rucão Me leva a casa na cama Porque você tá rimando Dentro da bolinha E sabe Bom dia Você curteu minha nova bolinha Tá bacana Mas é sangue frio Claro como você tá Depois desse desafio E faz que eu tô tranquilo Calma Já te sei Me conta você Como é que tá na U3 Tá bacana Você recusou Eu vou 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 Bates É um absurdo Pra você Tá absorvendo Inteligente Aí Não Não Você Deu Revocação Por isso Que eu Me joguei Na rima E no Mudão É sério Eu faço Reco Com a emoção Tua cabeça Na minha instante É treino De consolação Vai Hoje não vai ser Como o pato Nós é a dona Word Leste Norte E sul Tá ligado Agora você Pumou no cu Se esse jogo No mudão Vai Pumar o dedo Raul O buraco Raul Então Pera Que Tô De Pelo Meio O teu cu Essa batalha Foi Insana Rapazada Pode mandar um salve Pra tua mãe Me acompanhe Depois dessa Eu te mando E toma banho Vai então Você não entendeu Parqueiro Por isso Que cê me erra Não adianta Mandar um salve Você ainda tá Em meio a guerra Eu não tô Em meio a guerra Mano Calma eu vou falar Tu falou Criar-me Corrucação Criar-me Massa Só que não importa Aqui é sem ladainha Mas tu acaba na história Difica fazer melhor Chaminha Corrucação É arrogante Mas você não entende Pois é arrogante Por isso que rima A ego Você não enxerga O teu oponente Porque é aqui No teu espelho Nós já sabemos Só contar Normalmente Não tô arrogante E também não quero ser Mas se eu quisesse Pedir mais dica Pra você Mas também Cê tá só vou falar Agora o teu espelho Tá quebrado É sete anos De atar Tudo eu tenho a te ensinar Pode crer Isso é verdade Tem o dobro da humildade Também é um dobro da tuidade Não tem que ensinar A ser arrogante Não segue o pai Mas se você quiser Te dou uma dica De freestyle Dá uma dica De freestyle Mas eu vou te matar Quem é humilde De verdade Nunca vai provar Se a quinta é bom Indica E tão bom De MC Me dá uma dica De como ir embora daqui Eu vou Primeiro é só você Colocar o nome da lista E cair contra o guri Se você não entendeu Abra a sasa Eu te indico Como sair A forte acerventia Da casa Cê vem tirando a casa Deixa que eu vou falar Cê pode abrir a porta Eu te mando pra lá Esse é o MC Pox Tá na improvisada As portas tão sempre abertas E a mente sempre fechada Pode crer Isso eu entendi Mas cê bateu da trave Bateu sua nave Nem te fechar Eu sou a chave Se você não entendeu Então agora tem essência Mano no fim Você que mostrou Tua própria pevoteia Se fosse chave Tu teria mandado Tua rima Baixa a nave Enquanto eu faço Tempo esse clima Já que esse era o papo Do round Não é vacilão Pega a chave Guri Porque eu tô abrindo Teu caixão Absurdo hein Absurdo A intenção sempre é boa mano Fazer rima Nunca pronta E nunca ator Eu chego junto E a barata Tá tonta Vai voltar tranquilo Que meus braços Vale ouro Agora eu que me estouro Eu que amassar Esse pisouro Não arruma nada Que meu verso Não te ataca Sua rima vale ouro Mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar Que a rima é tectônica E acabo com a barata Num pique da bomba atômica Num pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você Morre na chinelada Mas depois não Vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo Que suas rimas vale lata Mas se eu for barata truta Eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário Cê fica tremendo Que eu sei Então não corre não Porque o bagulho é louco E nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedrotadora Amedrotadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Mas tem que papirou Bando de boca Se eu for Se eu chego você for Demorou parceiro Mas eu faço de R a P Pedir o terceiro Não vai ter pra onde cê correr Se é barata voadora Só lamento Toma uma voadora Saí voando daqui Cá ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque meu parceiro Esse é meu rolê Agora o baguco é louco Eu sou a barata voadora Vou ir pra cima de você Então vem pra cima de mim Eu tenho a chinela na mão E não vai arrumar nada Limpe, risca, mas não Aê parceiro O bagulho é o seguinte aqui Cê pode vir pra cima Que nós cê é o Style Free Cê não é o Style Free Seu problema era cadê Dedrin Palmas, amigas, amigas Então rapaziada As fonas batalhas Que eu separei aqui pra vocês Espero que tenham gostado Agradeço a você de coração Que eu acompanho o vídeo aqui Até o final Deixa o like Se inscreveu E também Deixa nos comentários Sugestão de próximos vídeos Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras Rapaziada Então RimaSoloHD aqui Rumo aos 600 mil inscritos Todo dia irei trazer vídeos novos Aqui rapaziada E também alguns vídeos curtos Aqui Os shorts do YouTube Rapaziada Espero que estejam gostando Do conteúdo Tamo junto É nóis Falou RimaSoloHD aqui RimaSoloHD